Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis Vem o Sandrinho, vamos pra onde? Na 4x4 a gente soa Hoje é energético, quanta mulher é boa O bagulho tá sério, vai rolar o abdério Sua menina só reclama e tira a sua paz Ela é chata demais Procura profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, fica aqui e cai em cima de mim Assim, quando e durante e depois Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Cata que delícia O bagulho tá sério, vai rolar o abdério Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia, que a orgia tomou conta de mim É, na, na, na